Olá, co-criador! Eu sou a Jéssica Guedes e estou aqui hoje para mais um vídeo do quadro Famosos que praticam a lei da atração. Hoje eu vou compartilhar um vídeo impressionante da apresentadora Glória Maria. Em 2022, ela participou de um programa na TV Cultura, onde falou sobre sua infância. Prestem muita atenção como de forma inconsciente ela usou a lei da atração. Ela já se visualizava através das figurinhas viajando o mundo. Eu gostaria de agradecer a Sinara pela indicação do vídeo de hoje. Gratidão, Sinara! E gostaria também de convidar você a conhecer nosso aplicativo gratuito sobre lei da atração. Eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Eu acredito que você vai gostar, ele é bem completo. Agora sim, sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje? Vamos lá! Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Eu queria viajar. O que eu mais queria era percorrer o mundo. E percorri e percorro. Isso para mim é coisa... Eu lembro que quando eu era menina, eu não tinha muita coisa, mas eu tinha dois ou três álbuns de figurinhas que tinham os países e as bonequinhas, isso não é do seu tempo. Tinha os países e as bonequinhas com a roupinha típica do país. Eu lembro que tinha a tailandesa com aquele chapéuzinho de tailandesa e eu colecionava esses álbuns e ficava marcando. Esse eu quero ir primeiro, esse eu quero ir, esse... E eu fui a todos que estavam nos álbuns. Isso é uma coisa que... Meu Deus do céu! Eu lembro como se fosse agora. Eu olhando aqueles álbuns desse tamanhozinho assim. Você era uma criança. Eu lembro. Como se fosse hoje eu olhando aqui e eles iam ficando velhinhos, de tanto que eu passava, a dobrinha dele, onde você passa, ia começando a ficar toda enroladinha. Mas eu não jogava fora. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Impressionante, não é? Já tinha visto o vídeo? Escreva aí nos comentários que eu vou amar saber. Lembrando que se você gostou, o seu like é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreva também, pois temos vídeos sobre lei da atração todas as semanas. Se você se inscrever, vai ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agradeço de todo o meu coração a todos os membros que apoiam esse canal mensalmente. Minha gratidão com os criadores, vocês são incríveis. Se você gosta de numerologia e autoconhecimento, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado e na descrição. Através desse link, você vai poder receber um teste numerológico gratuito. Dá uma olhadinha lá, porque eu acredito que você vai gostar muito. Eu vou deixar agora aqui na tela mais dois vídeos super inspiradores. Um super, hiper, ultra, mega beijo e tchau, tchau!